Bom, parece que a gente já está com a imagem aí, Wizards and Warriors, All Levels, para 10. É, maravilhoso. Você já jogou? Cara, eu já assisti todas as fases desse jogo. É muito bom. Entendi. Cara, se eu não me engano, o nome do personagem eu acho que é Kuros, e tem que atravessar a floresta, acho que de Aron, ou El. Joga de plataforma, então praticamente tudo nesse jogo vai se passar de fase. É propriamente o nome da categoria. Entendi. Ok, ele não está conseguindo chegar na porta. Beleza. Bom, ele está começando aí a run. Ele já falou que se fosse numa run mesmo, já teria resetado. Essa espada que ele está usando é Bright Sword. Tem várias outras armas em magia, só que... Essa arma ele praticamente vai usar no começo do jogo inteiro. É a única do jogo até agora. Como o jogo é bem fácil de terminar, as armas ele vai pegar bem depois. Esse jogo também, ele é muito difícil de entregar. Então vamos fazer a mamada. Porque ele é praticamente um jogo de plataforma sim. Ele não tem tanta dificuldade para você passar de fase, nem algum NPC complicado. É, adorei também a tradução aí em clássico inglês, Dough Hat Discovery Gems. Sensacional, isso é. Isso. Que horror! Por que esse cavaleiro parece que está no... Cara, eu li muito na inocência. Tem que lembrar, mano. Preciso acordar um pouco. Não precisa. Continuando aqui. A relação do jogo é... É Mago e Guerreiro. A velocidade é rapidão. Esse jogo, se não me engano, toda fase, toda cada fase, ele pega essas gemas. E é justamente elas que faz você conseguir pegar os itens. Sim. E aí, está falando aí que agora ele pegou o Feather Jump. Ah, só uma utilidade pública aqui. Pode mandar. Nossa, esse aqui eu peguei na memória mesmo. Cara, esse jogo é dos livros de Skalipur. Caraca, que leveira. Ou seja, é basicamente da história de Arthur, Merlin, nesse papo aí. Sei. lendas Arthurianas, né? Sacanho de dizer. Que maneiro aí. Bom, ele está comentando aí que ele agora está com vários itens aí. Está com tipo um item aí para... Não sei se é para não tomar dano de queda ou se é para... Esse item é para ele não tomar dano de queda. Então ele não toma mais dano de queda. Não toma. O escudo faz o quê? Qual? Escudo. O escudo, ele não leva o primeiro ataque. Primeiro ataque ele não leva. Mas ele depende da posição dele, então ele pode levar. Por trás. Entendi. Hum. Que? Olha essa estratégia. Ele juntou todos os morcegos em um só e ele pulou. Eita, qual a faca. Ele conseguiu... Em um golpe só, destruir tudo. Caraca. Essa próxima fase aí, ele falou que é bem RNG. As bolhas, eles spawnam em... Como é que fala? Em ordem aleatória, então tem que tomar muito cuidado. Em RNG, né? Sim. Guerreiro Tarato. É, pela cara aí, o runner parece que tá direitinho. Essa run dele tá bem tranquila. Ele não errou em nada até agora. Sim. Nada feio, pelo menos. É porque esse jogo não é tão difícil levar dano. Esse dano que ele tá levando é pra damage. Pra ele conseguir pular. E levar dano dos outros bichos. Entendi. Eu tô esperando por um potinho azul aqui. Mais uma gema. Oh, beleza. Agora ele glitchou pela parede aí. Foi sair do outro lado aí. Direto na porta. Esse é um glitch muito bom. Se você errar, você perde muito tempo tentando... Passar do outro lado. Chegar até a porta. Agora ele vai salvar mais uma garota aí. Agora a gente resgatou aí a rainha dos elfos aí. A Galadriel. Pois é. Curiosidade aí. Se eu não me engano, cara... Não é possível que eu tô tentando lembrar isso aí, mas... Feixe-seiro nesse jogo. Acho que é o inimigo. E a razão do título do jogo. Acho que ele se chama Mal... O Mal, viu? Eu não sei o nome direito, mas ele é o mago que ele tá fazendo tudo bem. Fazendo a jornada do guerreiro. Agora sim, agora sim. Gados e Warriors. Agora a gente pode renomear o jogo aí. Cara, olha, Milani, ele tá jogando muito bem. Ele não errou nada até agora grave. Ele acertou tudo de primeira. Até mesmo na hora de pegar os cristais, ele tá acertando muito bem. Sim, ele acertou tudo perfeito. Sim. Finalmente o Wanner Bowl. Capa. A gente teve alguns jones muito bons aí nessa maratona. É que realmente os quitons zoados aí são muito engraçados. Se eu não me engano, ele tem o WS do One Person. Oh, nice. Então, ele não tem nenhuma run na categoria All Stage. Cara, você sabe que pelo incrível que pareça, eu acho que eu já vi esse jogo na GDQ. Na GDQ? Por quê? Na GDQ. Cara, eu não lembro. Se não foi na GDQ, foi nenhuma SGDQ. E eu lembro que eu tava comentando, se não tô errado. Cara, essa eu não lembro da mão na GDQ. É, juro. Se eu jogo na GDQ é bem difícil lembrar. GDQ. Ah, filha da mãe. Eu ia responder. Tá fazendo a mão perfeita. Cara, diga no GWR. Verdade. O cara logo antes da run do Mega Man meteu o WR, é verdade. GDQ 2018. Ah, é? Acertei. Eu tava comentando. Essa aí foi a primeira GDQ. Cara, essa eu não lembro. Juro que eu não lembro. Essa GDQ 2018 foi a primeira GDQ que a Speedruns Brasil fez a retransmissão. Eu lembro porque eu tava nesse jogo. Mas você não lembra, hein? Se eu não tô errado, eu tava de host nesse dia. Eu não tava de comentarista. E como não tinha ninguém, eu tava comentando, eu tava meio que traduzindo. É, ele agora aí tá fazendo uma strata aí pra pegar os cristalzinhos. E realmente, a última pessoa aí que ele salvou foi a Griselda. Griselda? Griselda. A Link abandonou, hein? Sim, eu realmente não sei quem é que tava jogando. Realmente, se era ele ou não, eu não sei. Mas eu lembro que eu tava de host. Ai, que terrível. Eu tenho uma memória boa, gente. Eu só não memorizo bem algumas coisas específicas. Mas acontecimento eu lembro bem. Gisele Bich. Gisele Bich. A GDQ ano que vem. Mas agora, no meio do ano, a gente vai ter a SGDQ, que é a Summer Games Zone Quick. Lembrando aí que a Speedruns Brasil vai fazer sua retransmissão como de padrão. É boa aí, Wallisword. A GDQ é sempre em janeiro. A SGDQ é sempre em julho. E de vez em quando, agora a gente tá tendo um evento chamado... Eita porra, o que que foi isso? Não entendi nada. Eu acho que vocês escutam o que ele fez. Vocês escutam um... É, eu ouvi isso. Agora a gente salvou a Penelope Charmosa. Pois é. Ele deu um erro a ele sem querer. Ele levou um dano de graça. Ah. Maluco. Isso foi a razão do barulho, eu acho. Sério? Foi um barulho muito bizarro, tipo... Acho que tá vindo do seu mic, velho. Acho que eu tenho de novo agora. Agora a gente vai enfrentar a Aranha. Tipo uma boss fight. Falei bem fácil, porque praticamente você vai levando Deus de busca. É isso mesmo aí, Wallis. É a GDQ Express que de vez em quando tá ocorrendo. Eu acho que até agora a gente não fez retransmissão da GDQ Express. Ou fez ano passado. Não. Acho que não. Mas se fez, eu não tava. Não tava. Aí vai... Ele não só fez... Não só a gente fez como eu tava. Eu tenho uma memória sensacional mesmo. Tá, ok. Então a gente fez aí ano passado a GDQ Express. Ah, eu devo estar muito ruim de memória pra não lembrar disso. Qual é esse jogo? A GDQ Express? Não, da GDQ mesmo. Porque eu só lembro da GDQ e da GDQ. Agora ano passado. Cara, tem coisa que é... Tipo assim, eu não sei porquê, cara. Tem coisa que eu sou muito ruim de memória. E tem coisa que eu sou muito boa de memória, entendeu? É, tipo isso. A gente lembra na hora e você demora um ano pra lembrar. É. Tipo, eventos assim como GDQ, Speedruns Brasil. Essas coisas eu lembro muito bem. Mas em compensação... GDQ tem tanto jogo que você nem lembra mais. Sim. O jogo que teve. O louco, ele deu aquele chute ali na caveira ali. Sensacional. Essa fase eu acho que é mais fácil, Dorm, porque praticamente você vai ter que passar ela retinha mesmo. Ela quase como se fosse um puzzle. Ele vai pegar mais uma gema. Ele já pegou praticamente todos os itens. Fazer mais resistente vai ser com... Acho que mais um item. Último item que ele vai pegar. É uma curiosidade, ele não usou o machado, ele tem o machado, ele não usa esse machado porque ele dá menos dano, que é a Bright Sword. É a espada que ele tá equipado. E agora a gente tá na fase final, né? Pior que não, tem mais duas ou uma fase só, se não me engano. Ok, então a gente chegou pelo menos no castelo aí. Basicamente, castelo do Wally aí. No castelo onde tá o... Feiticeiro, se eu não me engano. The Wizard. Cara, o Wizard em inglês é físico e o mago? Que? Cara, eu esqueci a piada, né? E digita no chat a piada aí, porque eu tô com preguiça de lembrar. Wizard é físico? Ah, nossa, agora que eu perdi, meu Deus. Cara, essa piada eu esqueci, né? Nem sei se a piada é certa. Bom que o nome do jogo é um plural, mas só tem o mago e o guerreiro. Isso é verdade, o Wizard em inglês. Isso é verdade, cara. Né? Mas você tem que parar pra pensar que essa... Esse jogo, ele se baseia na história do... Excalibur. Tem um livro que se chama, acho que Guerreiro de Excalibur. É. Aí nela se passa, a gente tem guerreiros e mago. Sim. Eu não me engano. É uma... Ainda bem, né? Porque poderia ser também um jogo de basquete, né? Essa aí foi a pior de todas. Desculpa. Meu Deus, velho. Essa aí foi a pior de todas. Desculpa, gente. Essa primeira piada foi terrível. Olha que a minha nem lembrei, cara. Ah, a minha eu inventei agora na hora. Meu Deus, cara. Ele tá na penúltima parte do jogo já. Ah, massa. Meu Deus, pela sorte. Cara, o que é isso? Ah, ele tá como um meme? É. Agora tem esses demônios que vai atrás dele. Se eu não me engano, ele tá pegando o último item. Tinha um runner conhecido que fazia runner esse jogo. Runner conhecido? Cara, boa pergunta. Qual que seria o nível de conhecido? Conhecido por ter vários PBs ou que já entrou em algum evento? É, entrou. Tinha um runner conhecido. Max me deu duas... Teteca nesse bagulho que eu tô precisando. Ah, você não tá? Mostra. O que é isso? Gente, foco, por favor, mano. Vou contar aqui. Ok, vamos continuar. Vamos voltar. Esquece os detalhes. Esquece os detalhes, por favor. Beleza. Ele já tá finalizando a manhã. Ele tá na última fase agora. Beleza. Então ele já tá na última fase aí. É... Você é... Sabe... Qual... Tipo, qual que é o inimigo mesmo desses inimigos aí? Fantasma. Cara, isso... Gente fantasma. Eu não vi, assim... O jogo todo, mas... Todos os NPCs que tem nesse jogo não existem no livro. As histórias arturianas. Tô avisando. São NPCs genéricos, praticamente. Mas essa pergunta... Esses cristais aí, a gente já sabe que ele tá... Que ele usa pra pegar itens. Mas... Esses gemas eles usam. Até mesmo na última fase, tem que pegar esses gemas? Porque é all levels. Então, todo... Cada level... Tem que pegar uma gema. Entendi. E essas gemas são os que você pega o item. Entendi. Ah, é verdade. O Fizzle. O Fizzle, ele é um runner... famoso que já correu esse jogo. Ah, o Fizzle. Entendi. O próprio cara da Speed Game em português. É. O cara que nos deu suporte aí pro jogo aí, basicamente. Pra fazer todo o nosso canal aí, basicamente. Legal, a gente literalmente esqueceu do cara que é o nosso patrão aí da Speed Game em português, basicamente. Basicamente o dono da porra toda. Que? E o que ele tá fazendo? Cara, eu não sei. Parece que ele tá fazendo no tipo Swag, né? Ah, esqueci de avisar, tem pulo duplo. Ah, que legal. Também. Adorei a música aí de crítico aí. Música é boa, né? Tá chegando no final já. Nossa Quando ele dá uma pesada no Merlin ao contrário Merlin ao contrário É porque ele é o vilão E o Merlin normalmente é um dos heróis Então esquece É porque ele é um feiticeiro Bom agora vamos saber quem é a princesa agora Ele já terminou o boss Ele vai dar o GG O mais engraçado é que literalmente a última princesa não tem nome não É só a princesa É, é genérico Sensacional, a última que é a mais importante é a princesa genérica Nossa O nosso guerreiro aí virou o cara do Zap aí Sensacional E GG Minora É isso, resgatar a princesa genérica acabou o jogo GG aí 16 e 27 aí Temos aí mais uma run sub-stimate aí Parabéns aí pro Runner Cara é o WR, tem que respeitar ele Ah é verdade, o cara do WR foi mal Bom agora a gente vai ter Literalmente O jogo do gado mais famoso de toda a história Dragon's Lair E a legend A lenda A lenda né Literalmente o nome do jogo é A lenda O gado O monstro E é mais um jogo de plataforma E é mais um jogo de plataforma E é mais um jogo de Jacob E é mais um jogo de suprema